Olá pessoal, inicialmente eu quero destacar que este vídeo está sendo feito a pedido da coordenação pedagógica do nosso município, do município de Marisópolis, a qual ela vem indagar a respeito das vantagens e das desvantagens no ensino de modalidade remota. Então, como muitos que estão vivendo esta nova realidade, eu também como professora, como estudante e como mãe de aluno que também está tendo essas aulas remotas, acabo muitas vezes ouvindo inúmeras pessoas que ficam relatando que preferem aula presencial à remota. E aí, particularmente, também eu tenho essa preferência. Acredito que a aula presencial é realmente mais proveitosa no ponto de vista da aprendizagem do aluno. E aí, no entanto, acredito que não é o momento de mera escolha. E sim, é uma necessidade que nos foi imposta em decorrência desta pandemia, a qual nós temos que nos adaptar. E, diante destas propostas de alentar as vantagens e as desvantagens do ensino remoto, eu posso, então, apontar que talvez a maior desvantagem seja a falta do convívio pessoal. Porque no convívio pessoal, a gente, professor e aluno, eles têm uma relação, uma interação que é mais forte, é mais sólida, mais vigorosa. E, com certeza, isso dinamiza mais a relação ensino-aprendizagem. E, então, eu posso trazer que existe um outro ponto que entra em desvantagem, como seria a questão da parcela de alunos que nós temos que é desprovida dos meios técnicos necessários. E aí, alguns deles não têm aparelhos celulares, outros não têm internet. Isso acaba sendo um problema que precisa ser contornado. E, já como vantagem, eu posso destacar que foi uma forma interessante e criativa, né, encontrada para que viesse a amenizar esse prejuízo dos alunos, quanto à aprendizagem deles, também no comprometimento do ano letivo, né, que isso pode ser amenizado, tendo essa nova ferramenta. E quanto à participação também, que eu posso registrar que, embora seja 100% não esteja acompanhando, mas o número de alunos que está realizando as atividades é bastante significativa, né, eles estão interagindo juntamente conosco, os pais também estão sempre juntos, a fim de compreender como está acontecendo esse processo de aprendizagem. E isso é um ponto bastante positivo para nós. E, para finalizar essa fala, eu quero deixar aqui uma frase de Seligman, onde ele diz que a vida, ela nos impõe os mesmos reveses e tragédias, tanto para otimistas, quanto para pessimistas. Mas os otimistas, eles conseguem enfrentá-los com mais tranquilidade. E é dessa forma que a gente pode perceber que os professores de Marisópolis estão fazendo a educação, né, estão tentando passar esses conteúdos de forma tranquila, de forma otimista, para que futuramente venhamos colher bons frutos. E aí E aí E aí